Para o tempo igual eu para o bicho, calma Viver as manhãs de fio de finança pro lado Desce o seu celular, mas eu vou recusar Se o assunto não for dinheiro nem Fujo desse flash, todos esses olhares em mim Sem estresse, eles tentando tramar meu fim Tanto que achei, multiplicando wrecks on me Eu sou o senhor do tempo e o futuro eu já vi Fujo desses flash, todos esses olhares em mim Sem estresse, eles tentando tramar meu fim Tanto que achei, multiplico esses wrecks on me Eu sou o senhor do tempo e o futuro eu já vi Não vou mudar o passado, só posso mudar o futuro Por isso eu tô focado, viro a luz no fim do túnel Essa luz tem a cor verde, por isso sigo essas notas Eu vou zerar esse game e eles falam das é foda Bilionária corrente, protegido pela vilã Eles nunca entendem, ela é viciando meu som Madrugada eu tô atrás, viciado em casa Não posso perder o meu tempo porque o tempo é dinheiro Então por isso eu vou parar Para o tempo igual eu para o beat, calma, vai voltar Vivo e esse no meu outfit, fuma só pro ar Liga só no celular, todas eu vou recusar Se o assunto não for dinheiro nem adianta chamar Para o tempo igual eu para o beat, calma, vai voltar Vivo e esse no meu outfit, fuma só pro ar Ela já sempre passa, só que o tempo nunca para Eu sou o senhor do tempo, como eu para o beat, calma, vai voltar Vivo e esse no meu outfit, fuma só pro ar Liga só no celular, todas eu vou recusar Se o assunto não for dinheiro nem adianta chamar Para o tempo igual eu para o beat, calma, vai voltar Vivo e esse no meu outfit, fuma só pro ar Ela já sempre passa, só que o tempo nunca para Eu sou o senhor do tempo, como eu prajo da minha caixa Todos esses olhares em mim, sem esquecer Eles tentando travar meu fim Tanto que é cheio, multiplicando o rex on me Eu sou o senhor do tempo e o futuro já vem Eu sou o senhor do tempo, eu sou o senhor do tempo